Quando encontramos a Roseli, ela tinha acabado de chegar do hospital. O exame de dengue deu negativo, mas as consequências da doença ainda estão no corpo da diarista. Ela conta que foi contaminada há poucos dias. Dois anos atrás, teve covid. Ficou 47 dias na UTI e ainda sente os efeitos. Aí veio a dengue. Foram momentos terríveis. Coceira no corpo, não consigo pisar direito no chão, sabe? A náusea, ânsia de vômito, febre direto. Você acabou de chegar de novo do hospital? Acabei chegando agora. São as complicações que não param? Não para. O infectologista explica que a dengue é uma doença dinâmica. Pode evoluir para sintomas graves muito rapidamente. Qualquer sorotipo, qualquer dengue que a gente tiver, que a gente tem de 1 a 4, a evolução para os quadros graves depende exclusivamente do tratamento. Então, quem vai ficar grave é aquele que não tratou adequadamente o quadro leve. Então, é uma evolução. Não é uma dengue diferente. As pessoas tendem a achar que eu vou ter dengue hemorrágica e não vou ter dengue normal. Ou a dengue clássica. Mas, na verdade, é uma seguida da outra. É uma evolução mesmo. O especialista diz que a dengue fica muito mais séria quando atinge órgãos internos. Se isso acontece, pode matar. Quando a gente começa a ter sinais de hemorragia, podem ser os menores, então, às vezes, sangramento no nariz, sangramento de gengiva, até sangramentos importantes, porque aí a gente começa a ter lesão de fígado. A pessoa desidrata, começa a faltar circulação para o fígado, o fígado começa a sofrer e aí ele para de produzir fator de coagulação. Não é só a plaqueta. O pessoal se preocupa muito com plaqueta, mas não é só isso. É a desidratação que leva a isso. E aí a gente pode chegar no quadro de óbito. Infelizmente, é isso que a gente está vendo novamente. Exatamente. A gente teve recentemente já recorde de mortes de dengue pelo Brasil, batendo aos dados de 2015, e isso é decorrência exatamente da assistência, não somente a assistência, quando eu falo assistência à saúde, mas os próprios cuidados em casa, que as pessoas não dão o mínimo de volume de líquido. Dengue é uma das doenças mais baratas de serem tratadas. O problema é que as pessoas não se atentam às vezes para esses sintomas e normalmente esses sintomas levam a gente a procurar o pronto-socorro. E quando a gente não se atenta, ela tende a ficar grave. O número mais recente, fechado no dia 11 de abril, ou seja, seis dias atrás, aponta que Bauru contabiliza nesse ano de 2023 3.238 casos de dengue. Três pessoas já morreram. Outros três mil casos estão sob investigação, ou seja, isso significa que dentro de mais algum tempo, esse número deve dobrar. Nós estamos num terreno que fica na região sudeste da cidade. É uma área bastante grande de esquina, e aqui fica essa placa. Dizendo o seguinte, proibido jogar lixo barra entulho nesse local. No entanto, o desrespeito está para onde quer que se aponte os olhos. Ou seja, a população vem até aqui, joga lixo, joga entulho, e o que é pior, existe a previsão de chuva. Assim que chover, os recipientes vão acumular água, e esse lugar acaba se transformando num paraíso para a Aedes aegypti. E aí a gente tem dois erros graves. O primeiro deles é a população, que vem até aqui e faz aquilo que não deve, ou seja, jogar lixo numa área como essa. E o segundo é do poder público. A prefeitura de Bauru tem lei, tem decreto, dizendo a ela que ela pode sim vir até aqui, fazer a limpeza, e cobrar depois do proprietário. No entanto, o município diz que o cobertor é curto, não tem equipes suficientes para isso. Na prática, o poder público descumpre uma regra que ele mesmo cria. A Roseli só ficou entre a vida e a morte por causa da dengue, porque a rua dela, a Casimiro de Abreu, na região do Bela Vista, na Zona Norte, é tomada por terrenos em péssimo estado. A população joga o lixo sem se preocupar com as consequências. O proprietário não limpa, a prefeitura também não. E o resultado dessa conta é simples e trágico ao mesmo tempo. Dez pessoas contraíram dengue e foram buscar auxílio médico nas já lotadas unidades de saúde municipais. É uma conta que não fecha. O marido da Roseli diz que ele, mais alguns vizinhos, faziam a limpeza, mas foram obrigados a desistir. Eles vêm aí, limpam o terreno aí, dão uma limpada boa no terreno. No outro dia já tem lixo jogado aí. Tem que ver a noite aí, despejar de carroça com... É morador contra morador. Vocês limpam e tem gente que vem e suja de novo. É, até parei de limpar já, porque não adianta. Limpa, 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 nego vem e joga, né? Nego vem e joga. Então a gente limpava tudo, levava lá embaixo, fogo queimava à noite, né? Agora parou, porque você vê que a situação nem é... Desanima. É, nem a prefeitura está vindo mais aí, né? Nem a prefeitura faz. Passa aqui, mas olha aí e vai embora. Para o especialista, se o poder público é lento e não age, a população pode e deve fazer a parte dela. Bastam alguns minutos por semana para acabar de vez com a dengue. Senão, os números de casos confirmados e de mortes vão aumentar. A gente sempre espera o poder público, mas a gente espera exatamente essa mudança cultural. Por quê? Se cada família dentro da sua casa e nos arredores, uma vez por semana, buscasse por focos de água parada, é o suficiente para você eliminar criadouro. Por quê? Os ovos, eles eclodem com água em torno de 10 dias. Se você uma vez por semana fizer isso, não dá tempo dele eclodir. Então, apesar de a gente ter a obrigação realmente de cobrar do sistema público e da gestão para que a gente possa ter assistência adequada, a parte preventiva, como a gente não tem vacina, não existe ainda uma vacina pública para isso, a gente precisa combater de forma preventiva os focos de nascimento dessas larvas.